E voltamos com mais gameplay de Digimon World on Next Order. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, galera. Ih, ficou de noite. Dezoito e... Peraí. Tem que dar comida pros idiotinhas, galera. Ficou de noite. Vamos lá. Como eu tava falando, a gente começou aqui exatamente onde a gente parou. Nós temos agora que recrutaram os Digimons para aumentar a prosperidade da cidade, né? Então, vamos continuar nossa história após eu alimentar meus Digimonzinhos. E eu acho que nesse vídeo a gente vai acabar recrutando alguns Digimons que a gente viu pela planície mesmo. Eu vou dar carne pra você, cara. Não vou dar mais nada pra você, não. Come carne aí. Pronto, totalmente satisfeito. Vambora. Olha, Mameu. Lá vamos nós, Takuto. Hum, um rascunho. Fala, meu amigo. O que você quer? Hum, programa antivírus. Beleza. Programa de antivírus protótipo. Beleza, você é bem dedicado, hein? Beleza. Beleza. Ah, até mais. Até mais, meu nobre. Bom, galera. Já tá de noite, né? Vamos sair da cidade. Deixa eu conversar com a menina ali, antes de sair. E aí, garoto? Na verdade, mirei sobre como voltar pro mundo real, blá, blá. Quando será que vamos voltar? Ai, caralho. A menina tá preocupada com o mundo real, mano. Porra, tá no mundo digital. Uma baita de uma Digimon gostosa do teu lado. Aê, ganhei pilotos automáticos aqui da Biomon. Vamos fazer o seguinte. Nós temos que conseguir a bateria do Entemon, né? Então, simbora, galera. Será que eu consigo derrotar o... Numemon gigante que fica naquele lado ali, mano? Acho que eu não consigo, não. Acho que o Numemon gigante, ele é muito forte pra gente lutar. Deixa eu testar uma coisa rapidão. Eu tinha pego uma... Uma isca nova pra vara de pescar. Vamos ver a isca de pena, como é que ela funciona. Fiquei muito curioso em testar. Não testei ainda. Vai. Digicrucian... É, tá. Eu não sei se isso foi sorte ou se isso foi coisa da pena. Porque... Aparentemente, ela aumenta a chance da gente pegar alguma coisa. Pra onde é que fica a usina? Fica lá pra baixo. É onde a gente vai pegar a bateria do microfone do... Do Entemon que tá ali em cima, da montanha ali. Vou pegar essa fruta aqui porque o... O Red Vidramon... Ele... É Red Vidramon o nome dele? É, Red Vidramon. Ele come frutas, né? E Digimelo eu preciso pra uma missão. Vamos ir andando lá pra não perder muito tempo. Tem dois Digimons que a gente pode... Na verdade, tem três Digimons que a gente pode resgatar nesse vídeo aqui, galera. Deixa eu ver um negócio. Itens. Braço... Perna direita do Bombernanimão. Braço direita do Bombernanimão. Deixa eu olhar aqui o Digimeio. Meu Corpo. Considerando o ângulo... Grande Planície, eu já achei um. Deserto, eu já achei um. Terra Devastada, eu não achei nenhum porque eu não tive lá ainda. Cabo Mod e Ex-Máquina, não tive em lugar nenhum ainda. Beleza. Então, os pedaços dele estão por aí e eu ainda não tive em dois lugares que eu tenho que catar os pedaços dele. Opa. Tem que pegar 30 Digimelos e entregar pra uma menina também. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer, galera. A gente já tá no capítulo 2 e eu não fiz essas coisas ainda. E é provável que o nosso Cidramon morra aqui nesse vídeo, galera. Tadinho dele. Onde é que tá o item que eu preciso pegar? Será que tá lá em cima? O Cidramon vai fazer... Quantos anos? Ele vai fazer... 20, cara. É com 20, mais ou menos, que o seu Digimon morre, galera. É muito provável que o Cidramon morra nesse vídeo aqui, meus amigos. Não, Cidramon não morra, Cidramon. Eu provavelmente vou pegar... Um outro Digimon, galera. Talvez eu não pegue um outro Cidramon. Ah, o item tá bem ali atrás. Deixa eu pegar primeiro esses negócios aqui antes da gente pegar... Posso usar o banheiro aqui no carinha aqui pra ele não se cagar. O carinha pedindo pra ir no banheiro. Olha quanta vida tem o Red Bidramon, mano. E quanto MP, ele é muito forte. Ele... Ele tá muito mais forte do que... Os meus Digimons quando eu os peguei inicialmente. E é o que eu vou fazer. Eu vou grindar bastante... Até eles virarem uma forma muito superior. E eles vão demorar mais ainda pra morrer. Aqui tá o item que eu precisava pegar. A Digibateria. Vambora. Vamos descer. Eu tô catando Digiol e esses recursos porque... Eles são necessários e às vezes eu fico sem. Aqui é o melhor lugar pra catar. Maluco, vamos lutar com esses Numemons. Venha, Numemons. Ah, só veio dois, cara. Queria lutar com todo mundo ao mesmo tempo, galera. Eles tão com medo de entrar lá. Morreu. Matou os dois, o Red Bidramon. Vambora. Mas cês lutaram bem, mano. Eu vou sentir falta do nosso Cidramon, galera. Tadinho. Vai morrer de velhice, coitado. Então, assim que a gente entregar a bateria pro... Etemon, que tá bem ali em cima... Não tem nenhum Numemon gigante ali. Só pra checar. Assim que a gente... Nossa, eles querem dormir, cara. Oh, desgraça. São nove... São nove e dez. Eu acho que dá pra gente entregar a bateria pro... Pro Numemon aqui. O Etemon, ele se junta à cidade. Aí a gente volta pra cidade e dorme. Pra gente não... Não ser prejudicado pela falta de... Por dormir tarde, né? Aí, trouxe a bateria pro microfone dele. Teste, teste. Um, dois, três. Oh, venha me dar um belo beijo, bem. Beleza. Agora ele pode praticar. E ele vai voltar. É só dez mil. Oh, espera. Tava brincando. Beleza. Ele vai voltar pra cidade. Maravilha. Nossa, pensei que ele estivesse falando sério. Que eu ia ter que dar dez mil pra ele. Deixa eu ver quantos digimelos eu tenho. Eu tô com vinte e oito digimelos. Vão ficar faltando dois digimelos pra gente terminar a missão. Vamos voltar pra cidade e dormir. Voltar pra cidade, dormir. Provável que o nosso Sidramon morra, galera. Vai ser... Foi uma longa viagem, meu nobre Sidramon. Eu acho que eu vou tá pegando... Um digimão de gelo, galera. Deixa eu só ver minhas habilidades de gelo aqui. Eu acho que eu tenho várias habilidades de gelo, ó. Então provavelmente eu vou tá pegando um digimão de gelo. Pra gente... Pra gente fazer a nossa... O nosso próximo digimão. Vamos lá. Se bem que... Um digimão de raio ou um digimão de... Outro digimão de fogo não seria nada mal, né? Blá, blá, blá. Voltou pra... O Entemon voltou. A prosperidade da cidade aumentou. E vamos dormir, meus amigos. Vamos dormir um pouco. Vamos dormir um pequeno pedaço. Um pouco. Opa. Ninguém digimão de fogo. Ninguém evoluiu e ninguém morreu. Beleza. O Red Vidramon só digievolui... Acho que ele vai morrer amanhã, então. No próximo dia. Ele tá com... Ah, ele ainda tá com 19. Não saiu de 19, não. É só depois do próximo dia, então. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Na história do Vidramon. Ele pode virar Mega Cabuterimão. Ele pode virar Agonimon. Nossa. Será que eu consigo virar um Agonimon, cara? Caramba, mano. Eu acho que eu vou me esforçar pra virar um Agonimon. Ou um Mega Cabuterimão. Que é um baita de Digimon foda. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou comer lá no Meramon, galera. Ao invés de gastar... Gastar as minhas comidas, eu vou comer... Olha lá ele aqui. O Entemon tá aqui. Ele tem um mercado, se eu não me engano. Ei, você veio uma boa hora. Eu tô abrindo um negócio. Você tá perguntando que tipo de negócio? Tenho grande estoque de decorações e vasos pra tornar essa cidade esplêndida. Você não tem interesse? Mas senhor, você tá errado. Meu dinheiro tem limite. Te dou um preço atacado. Demanda e oferta não tão estáveis. Porque são itens de luxo que são realmente necessários. Então você deve comprar muito quando estiver barato. E quando os preços subirem, você os vende. Ah! Um stock market. Ah... Ornamento de osso. Ah, tá barato, né? Vamos comprar uns 10 jarros. Pronto. Tá barato. Eu vendo... Eu vendo eles depois. Parece um bom jeito de ganhar dinheiro. Vamos lá. Meramon, faça comida para nós. Força, sabedoria, laço, reforço, saciedade, sabedoria, velocidade, bebida super quente, carne passada demais parece melhor. Pronto. Pronto. Eu vou dar... Eu vou dar uma vez só porque aí eu não preciso alimentar eles duas vezes, né? Estão os dois com fome? Vou dar carne. Beleza. Os dois comeram. Totalmente satisfeito. Maravilha. Vamos vazar, galera. Lembrando, o... O Sidramon pode morrer no meio do gameplay também, tá? Tipo, a gente tá explorando e ele pode simplesmente chegar no fim da vida dele, coitado. Mas não vai acontecer isso nessa gameplay, não, galera. Vamos catar uns negócios aqui antes de vazar da cidade? Eu queria poder dar upgrade na cidade. Uma... Uma fazenda para poder plantar outras coisas que não só carne. Olha quem tá aqui. Zudomon. Tem bastante gente aqui. Gotsumon. Esse é o Gotsumon do... Do Mameu, né? Casa do Didimon tá sendo evoluída. Eu vou ganhar mais coisas boas, né? Quando o dia vira, né? O hospital precisa ser evoluído também. Pra eu poder curar doenças piores. Vambora. Parece que tem uma galera ali, né? Em cima do lugar ali de... Blá, blá, blá. Carne. Carne bem passada. Eu não vou plantar mais... Deixa eu tirar a carne bem passada e plantar outra coisa. Não tem como plantar outra coisa, cara. Não tem como plantar outra coisa, droga. Eu queria plantar fruta aqui. Vambora, tchau. Vamos só vazar daqui então, galera. Vamos vazar daqui. Vamos entregar os Digimelos pra menina que quer ser nossa mentora. Que é o que tava faltando. E entregando os Digimelos pra ela, a gente pode ir atrás do... Do gatinho que tá pedindo ajuda, né? Deixa eu ver aqui. No Digimel. Vem aqui. Estou no lugar com cabos. Também vejo grama e árvore. Por favor, me salve. Eu preciso saber onde ele tá, né? Porque... Deixa eu ver aqui no mapa. Aqui não é. Na usina parece que não é. Deve ser na floresta. Provavelmente. Floresta é onde tem mais árvores. Então provavelmente o... 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 Meikomon deve estar na floresta. Provavelmente. Opa! Tem um pedaço do... Bomba e Nanimon aqui, galera. Do torso dele. Encontramos o torso dele. Beleza. Vai ficar faltando menos agora pra gente encontrar o resto dele. Vamos ver se o Meikomon tá aqui. Não, ele não tá aqui. Mas aqui é onde a gente cata os Digimelos pra completar nossa missão. É tudo que eu preciso no momento. Só tem Digimelo verde, cara. Que droga. Deve ter uns Digimelos do lado da... Da personagem que deu a missão pra gente. Vamos catar madeira? Lembrar que tem que catar todos os recursos do mapa pra dar upgrade no cenário, né? Esse vídeo vai ser tranquilo, galera. Tomara que o Sidramon não morra nesse vídeo aqui. Eu vou ficar bem triste, mano. Por favor, Sidramon. Sobreviva... Sobreviva mais uns dois episódios da nossa série. O negócio é o seguinte, galera. Eu tenho que grindar também em off, né? Tipo, nem tudo que eu tenho no game eu simplesmente consigo... É... Consigo jogando na série, né? Então o tempo que eu passo em off, às vezes, mato o Digimon. Droga. Combate. Sidramon vai dar HK nesse bicho. Eu tenho quase certeza. Quase. Quase deu HK. Eles lutam... Cara, meus Digimon são muito fortes. O Red Vidramon vai carregar os Digimons pequenininhos na... Oi! Na próxima geração que eu tiver. E toda hora aí quer cagar, mano. Segura o rabo aí. Aê, tamo aqui. Vamos encontro... A Palmon, ela vem com a gente ou ela só fica falando merda? Acho que ela só fica falando merda, né? Aê, chegamos aqui. Tomara que tenha uns Digimelos aqui no cantinho, cara. Ah, tem. Justamente dois Digimelos que estão faltando. Vou pegar aqui. E vou pegar aqui. E vou entregar pra desgraçada. Se ela me pedir outra merda, eu vou ficar com muita raiva. Ei, aprendiz. Você conseguiu? Eu contei 30. Valeu. Dessa vez tem uma recompensa. Espere um pouco. Aqui está. Filha da puta, tu me devolveu o Digimelo. Achei que você ficaria mais feliz que isso. Você disse que esses são só os 30 Digimelo que você trouxe? Não, não. Olha aqui. Viu? Esses tem o meu autógrafo. Que filha da puta. Isso aumenta muito o valor. Você pode leiloar alguns. Lamento, lamento. Provavelmente você está sentindo emoção demais pra falar, né? Vamos para a próxima sessão de treinamento? Maluca. Está dizendo pra trazer um disco de super regeneração. Um super disco duplo e um disco de remédio completo. Eles são de nível excelente e muito raros. Coisa que um domador sempre deve ter. Sai daqui, aprendiz. Ah, que filha da puta, velho. Nossa, cara. Que menina filha da puta, cara. Cara. Que menina filha de uma puta, galera. Porra, cara. Porra, mano. Eu pensei que ela fosse dar algo pra gente, cara. Que filha de uma égua, cara. Não gostei, não, galera. Nossa, mano. Que desgraçada. Tá, é o seguinte. Vamos extrair essa merda aqui. O Digimonzinho que está cercado a gente não encontrou. Ele não está por aqui, não. Acho que eu já sei onde ele está, mano. O Meikomon. Vamos pegar as coisas aqui. É o seguinte, eu acho que eu já sei onde esse Meikomon está. A gente vai ter que voltar, mano. Ele disse que vê cabos e árvores e está cercado. Droga. Pode ser qualquer lugar, né? Pode ser qualquer lugar. Aqui não é. Aqui onde a gente está. Nossa, não dá pra escapar desses caras aqui. Pronto, mata tudo. Acabou. Let's embora. Eu vou catar esse negócio pra vender, mano. Pra gente nunca ficar sem grana, galera. Essas frutas aqui, essa noz. Essas frutas oleosas. O Red Vidramon gosta dessas coisas. Vamos embora. Eu acho que esse gatinho, esse Meikomon, ele deve estar bem na caverna. Tipo, do outro lado. Ao invés de estar nesse lado aqui. Não naquela caverna que a gente viu que dá pro cabo. Lá no navio. Mas na caverna do outro lado desse mapa aqui. Tomara. Desgraçado. Eu não tô olhando nada, mano. Não gosto de estragar a experiência, galera. Eita. O Sidramon deu um pulo ali. Cara, o Sidramon parece muito vivo, né? Pra um Digimon velho que tá com quase 20 dias de vida. Ele parece que tá, tipo, muito resistente. Ele não parece que vai morrer. Vou catar essa madeira aqui. Tá faltando um pouco de madeira lá na... Na casa. Na cidade. Será que é aqui que ela tá? Vamos ver. Teleférico antigo. Ah, ela tá aqui. Olha ela ali. A Meikomon ali. Tem um cabo e uma árvore. Vamos correr. Vamos correr desses Gabomons aqui. Não quero lutar, não. Para de encher o saco. Vamos extrair essas pedras aqui. Antes do Gabumon... Antes do Gabumon... Olha lá. Tudo. Tanto de Gabumon, cara. Atrás de mim. Vamos extrair tudo antes que eles resolvam cair na porrada. Eu vou extrair um monte de recurso nesse vídeo aqui. Porque é o vídeo que a gente tá tendo pra relaxar. Pra dar um respiro da história. Aê! Ih, você é... Sou o Takuto. Recebi o seu e-mail. Não me lembro de ter enviado um... O quê? Deixa eu pensar. Ah, sim. Posso pedir um favor? Tem um Digimon assustador no Planalto Vasto. O lugar com as árvores. Você é forte. Se for, lide com o tal Digimon. Por favor. Estarei esperando. Que Digimon é esse? Que Digimon é esse, galera? Ué. Que Digimon é esse que ele quer que eu lide? Quero me livrar desse Digimon. Eu tô no lado leste do Planalto Vasto. Ué. Tá bom. Vamos procurar o Digimon. Que o gatinho tá com medo ali, coitado. Ok. Ah, tem um Digimon. Nossa. Tem um grandão ali, mano. Será que ele é muito forte? Será que ele é forte? Será que ele é forte? Vamos salvar, galera. Vamos salvar de jogo. Vamos se enfrentar. Ah. O que você quer, ser humano? O que você tá fazendo aqui? Meiko Amon disse que você dava medo. Meiko? O quê? Espera. Não me diga. Aquela coisa pequena e estranha, seu amigo? Não. Você tem coragem. Eita, porra. Já? Ele é nível 20, cara. Vai apanhar. Vai apanhar do meu Sidramon. Derrubou no chão. Vai tomar. Toma, gelo. Toma, fogo. Toma. Humilhado. Ah, fica dando medo nos bichinhos, cara. Covarde. Covarde. Pronto. Covarde. Espera um pouco. Se Meiko disse que realmente é seu amigo, me diga uma coisa. O que tá acontecendo? Meiko tava perdido e com fome, então eu tava tentando ajudar. Minha cabeça começou a doer e desmaiei. Quando acordei, a comida que peguei tinha desaparecido. Foi minha culpa, eu acho. Por ser tão inocente. Inocente. Tem certeza que não vão te enganar também? Você parece bem inocente. Ah, e vou embora. Te vejo depois. Tome cuidado. Ah. Ué. Será que a Meiko enganou a gente? Será que a Meiko enganou o nosso personagem? Pô, ele era bem forte, mano. Nível 20. Vamos correr até ele. É ele ou ela? Eu tô em dúvida agora, galera. Normalmente esses Digimons fofinhos no anime, eles tinham uma voz de menina, né? Mulheres no Japão dublam. É... No Brasil também. Quem dublava o Goku criança era a Ursula Bezerra, a irmã do Ender Bezerra, então. Você vem que saber o gênero de um Digimon é difícil, né? Você só consegue saber o gênero de um Digimon quando o Digimon tem peito. Sei lá, quando o Digimon tem um corpo masculino, tá ligado? Que aí você consegue saber mais ou menos o gênero dele. No anime, no tipo, não tem como saber o gênero de um Sidramon, tá ligado? Ele pode ser... Ele pode ser travesti. E a gente nunca vai saber. Dá mais uma Maçana Alegre. Dá um peixão pra você. Metal Sidramon come peixe, então é bom dar peixão pra ele. Pronto. E vamos... Dá uma carne gostosa pros dois aqui. Lembrando que a carne aumenta o peso, galera. Um pouquinho mais. Não tem problema. Ufa, você voltou. Aquele Digimon foi embora? Sim, foi. Obrigada. Sabe, vou te falar a verdade. Eu não consigo me lembrar de nada. Quem... Quem é este lugar? Onde está o meu nome? Ei, você sabe? Consigo entender? Solo... Solo verdejante. Uma cachoeira? Uma cerca? Uma grande ponte? Ai, ai, ai. Onde é isso? Você sabe? Encontre. Deve ser importante. Maluco? Caramba! Quem é o meu nome? Qual é este lugar? Ah, mano. Vegetação solo. Eu sei onde é. Eu sei onde é esse lugar que ela tá falando. É lá na... É lá na entrada da... Na entrada do mapa, pô. Tadinha, mano. Não se lembra de absolutamente nada. Tomara que ela não tenha sido violada na... Na bundinha. Enquanto ela... Enquanto... Eita, pô. Vamos lutar com esse Numemon aqui, galera. Deixa eu dar aquele save maroto. É... Eu nunca derrotei um Numemon grandão. Vamos lutar com ele. É raro ter esse bicho aqui no mapa. Nossa, não deu dano. É fraco. Nossa, vai... Vai tomar. Ih, não vai... Agora vai. Eu tava com o debuff. Nossa, ele é fraco no Numemon gigante. Eu nunca tinha derrotado ele ainda, porque... Eu tentei lutar com ele quando ele... Quando ele tava muitos níveis acima. Ah, é. Derrotamos ele. Conseguimos um disco de recuperação grande. Que é justamente o disco que a menina pediu pra gente conseguir na missão. Bom, chegamos aqui. Aparentemente aonde a... A... Ih, mano. Ih, galera. O Sidramon tá morrendo. O Sidramon tá morrendo. O nosso Sidramon vai morrer, galera. O Sidramon tá no fim da vida, cara. Aqui é a cachoeira que a... Nossa, cara. Coitado do Sidramon. Ele tá no fim da vida, galera. Ele tá mostrando sinais de... Nossa. Tá. Vegetação, solo, uma catarata, uma cerca, uma ponte longa. Eu me lembro desse cenário, deve ter sido... Ah, não é aqui, galera. Esse cenário não é aqui, tá? Que ela tá falando. É em outro lugar. Caramba, mano. O meu Sidramon, o meu Sidramon já tá morrendo, galera. Tadinho dele. Vamos fazer o seguinte. Antes dele morrer... Vamos fazer uma batalha com ele contra dois inimigos ali no outro lado do mapa. Não, o Sidramon. Não, o Sidramon. Não, o Sidramon. Olha como é que ele tá, galera. Ele tá no fim da vida, mano. Fraco. O que que eu tô fazendo, velho? Eu tô andando com o Digimon. Vamos fazer o seguinte. Coitado, mano. Cadê o disco de voltar pra casa? Vamos voltar. Alguma coisa deu upgrade aqui. Foi a casa do velho, se eu não me engano. É, a casa do velho deu upgrade. Agora a gente vai ganhar item muito melhor quando passar as 24 horas. Não, o Sidramon não morra. Eu tô ficando com pena dele, galera. Ele tá gemendo. Beleza. Vamos entrar aqui. Remetente, construtor. Aumenta a motivação dos empregados. Isso aqui faz construir mais rápido, galera. O remetente aumenta os lugares que a gente pode ir. A gente gasta menos tempo. Eu vou melhorar a motivação dos construtores. Pra gente construir coisa mais rápido. Esse aqui troca pedra. Não, não quero trocar pedra, não. Esse aqui encontrar... Vou mandar ele encontrar material pra mim. Beleza. Vambora. É o seguinte, galera. Com a iminente morte do nosso Sidramon... Nós precisamos ir até o cabo mod. Fazer uma pequena batalha enquanto ele ainda tá vivo, né? Enquanto ele ainda tá forte. Beleza. Estão ali os meliantes que a gente precisa enfrentar. Vamos salvar aqui antes que dê merda. Vamos lá. Um abumão negro e um gabumão negro. O humano veio, Kurorin. Parece que sim, Kuroti. Imagine que o humano já estaria por perto a essa altura. Imaginei. Ei, humano. Aqui é o cabo mod. Obrigado. Já sei. Eu só não lutei com eles no começo porque eles eram muito fortes. Esse lugar costumava ser um esconderijo de pirata. É, eu já sei disso também. Tem um monte de pirata por aí. Agora o único rastro deles são os navios que eles abandonaram. Tá bom, Agumon. Porra, Agumon. Você pode seguir os navios e a ponte pra chegar a uma área no norte. Para ser honesto, costumávamos ser aprendizes de piratas. Mas eles se separaram antes de nos tornarmos piratas de verdade. Então agora o nosso novo objetivo é nos tornarmos os mais fortes de todos. É por isso que estávamos esperando você. Se conseguimos derrotar a sua combinação, ficaremos famosos. GG. Isso mesmo. Desculpe, mas você vai se dar mal. Vambora. Vamos lutar com os dois. Vai, 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 vai. Tá quase derrotando... Pronto, derrotou um. Agora já usa o especial no Agumon que ele vai cair. Se eu não tivesse feito essa luta com o Metal Cidramon no grupo, eu teria apanhado muito. Ai, ai, mas o que? Certo, agora que já aquecemos... Sim, hora de lutar de verdade, Kurorin. Eu não vou me conter, Kurotin. Caramba! Beleza! Tá bom, vocês vão lutar de verdade agora. Eu vou apanhar? Usa a habilidade de aumentar o bônus de dano. Que é a habilidade mais forte que a gente tem. Nossa, mano. O Red Bidramon é muito forte. Nossa, acabou. Derrotamos. Kurorin consegue se levantar? Kurotin, acho que sim. Isso não acaba enquanto não chegar ao fim. Não desista ainda. Maluco! A determinação dos dois é tocante. Vambora. Vamos aumentar o dano que a gente dá aqui. Cara, eles são muito fortes. Fortes de espírito, né? Enche de porrada. Acho que acabou, né? Pra você, né, Agumon? Agumon da diversidade. Acabou. Chega! Kurorin, é impossível. Kurotin, preciso de uma pausa. Bem, isso foi interessante. De fato. Ok, vamos pra casa. Até logo. Maluco! Foi uma baita luta, não foi? Bom, o que mais dá pra gente fazer enquanto o nosso Sidramon tá no fim da vida? Eu acho que dá pra gente tentar pegar o cálice do pirata, galera. O cálice do... Do Vikemon, que é o... O Digimon Viking. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu não preciso usar umas curas aqui nos Digimons. É a última coisa que a gente pode tentar fazer aqui. Tentar usar... Tentar pegar o cálice do... Do pirata. Eu não queria ter que lutar contra todos esses bichos no caminho, mas a gente vai ser obrigado. Nossa, olha o dano que a gente levou desse bicho. Se esse bicho tá dando tanto dano em mim, eu acho que o Vikemon vai matar a gente. Tomara que eu esteja errado. Esse bicho... Aê, derrotamos. Esse Sidramon deu um trabalhão, hein? Meu nível de domador subiu. Vou elogiar os dois. Tá, seguinte. Sai, bicho chato. Eu acho que dá pra passar sem lutar. Tenho quase certeza. Ali tem um pedaço de... Ali tem item de vender, não tem? Acho que é de vender aquele item ali. Vamos curar esse cara aqui. Acho que dá pra curar mais um pouquinho ele com uma cura nível baixo. Pronto. 4.500 de vida. Acho que dá pra ir por cima aqui, galera. Ignorar esse Sidramon e passar. Ah, não dá. Vamos pegar o limão aqui. Pegar o limãozinho, cara. Pegar o limãozinho. Esse aqui não fala comigo, não. Tenho que remodelar a asa. Os ara-chifres ficam no estabilizador. Ah, quem? Você não importa. Vai entender minha pesquisa. Ele não tá nem aí. Ah, merda de bicho, cara. Vamos ter que lutar com ele, infelizmente. Aumentar o dano geral. Pronto. Tá morrendo. Tá morrendo. Morreu. Pronto. Parece que o bicho tá lutando mais no fim da vida dele, mano. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É tralha de pirata. Isso aqui é coisa de... É coisa que a gente tem pra vender. Vamos entregar aqui? Esse gatinho, ele compra essas paradas, né? Nossa, só isso? Só 300, cara? Nossa, que droga. Ok. Tá, é aqui, galera. Esse é o lugar. Vamos recuperar o MP do Metal Sidramon. Que é o seguinte. Não é só chegar no Vikemon. Ele tá cercado por Agumon e um Talmon gigante lá, né? Então a gente precisa... Tentar passar por ele. Eu acho que dá pra passar. Vamos salvar aqui. Esse parece um filme, galera. Esse episódio tá parecendo aqueles filmes que o cara vai morrer. Aí ele quer fazer tudo que ele não fez antes de morrer. Ah, mano. Tadinho do... Do Metal Sidramon. E aí, Vikemon? Bem, temos um ser humano aqui. O que você tá fazendo nessa região? O nome é Vikemon. Eu costumava causar alguns problemas. Mas hoje em dia estou aposentado. Hum. Você já foi um grande capitão pirata, certo? Ah, entendo. Você veio perguntar sobre o tesouro pirata. Não é isso? Esse Vikemon tem um cálice que a gente precisa. Lamento desapontar, mas eu dividi todo o meu tesouro entre minha tripulação quando nos separamos. Não tem um Digidobrão sobrando. Agora desfruto de uma vida tranquila pescando e vivendo do mar. Não sobrou nada. Bem, exceto... Ah, sim. Tem isso. Se você me derrotar, vou te contar o que quero dizer. Maluco. A gente vai apanhar aqui, galera. Pode ser. Nossa, ele matou. Matou. Ele matou o outro. Cara, ele matou o Red Vidramon com uma porrada. E eu vou recuperar a vida dele toda com esse disco aqui. Eu vou defender porque eu não sei o dano que isso dá. Nossa, dá muito dano. Vamos usar um especialzão nele. Vai! Vai, Metal Sidramon! Cara, que bicho forte esse Digimon, cara. Agora eu tenho que curar os meus. Ativa a defesa. Ativa a defesa. Morreu de novo. Ah, vamos tentar. Isso é meio que impossível, cara. Derrotar ele. Nossa, olha o ataque dele, mano. É a Aurora Boreal. Sem condições, galera. Por enquanto não dá pra derrotar esse cara, não. Ele é muito poderoso, cara. Tadinho dos meus Digimonzinhos. Bom, eu até voltei aqui o save, né? Já que a gente apanhou pra ele. E vamos vazar daqui. Sem condições de lutar com esse... Com esse capitão ainda, galera. Ele é forte demais. Eu não consigo imaginar possíveis lugares aqui que possam ter coisas pra gente fazer que batam com a descrição do... Do lugar que a Meikomon falou. Deixa eu pensar um pouquinho. Acho que não tem, galera. Talvez seja... Ah, só tem um lugar que talvez seja o que ela falou. No vulcão, lógico. Só tem esse lugar que eu imagino que seja o lugar que ela falou. Vamos lá. Aqui no vulcão, lógico... Tem um local... Pira de lixo... Círculo de fogo... Agora tô em dúvida. Ampliar, afastar... Como é que eu faço pra ver todos os mapas do mundo. Nossa, agora eu tô numa dúvida mortal. Eu acho que é pra cá, galera. Pra cá tem um lugar que se a gente sobe... Tem uma ponte e uma cascata. Talvez seja o lugar que ela tava falando. Bem assim. Bem talvez. Sai. Sai, Meteormon. Não se vire mais perto. É pra cá mesmo. Pra cá... Ali, pra aquele lugar ali. Provavelmente é o local que ela tinha dito pra gente que tinha... Alguma espécie de... De cascata. Aqui tem esses bomb... Esses bomb... Bombe enanimão são fracos. Eles jogam cocô, mas eles são fracos. Eles morrem rápido. Easy. Bafo de calor, olha. Bafo de calor é uma habilidade muito... Pra onde é que vai? É pra cá. Só um instante. Bafo de calor, mano. Parede de fogo. Coração ardente. É o bafo de calor é a habilidade básica... De... De Digimons de... De fogo. Vambora. Tomara que seja o lugar que eu tô pensando essa cascata. Sidramon, tadinho. Ah, galera. Ele vai morrer. Ih, não é aqui não, mano. Tô viajando. Nossa, eu viajei bonito aqui. Pensei que fosse aqui o lugar. Eu viajei bonito, pensando que fosse aqui o lugar que a Meikomon pediu pra gente vir. Vamos lutar com esses bichos aqui. Vamos fazer tudo que a gente não pode fazer enquanto o Sidramon... Enquanto o Sidramon tá vivo. Vamos lá, Sidramon. Mostra pra que tu veio. Mata. Pronto. Finaliza aquela outra ali. Aqui nem dá XP, mano. Total perda de tempo esse combate aqui. Vamos pegar a madeira daqui, que é especial, pra não ter a viagem perdida, né? Ok. O que que é esse Digimon aqui? É graças ao santuário e carmesim que as pessoas do vulcão vivem uma vida normal. Ah, cala a boca, mano. Vida normal porra nenhuma. Vida normal no mundo desse aqui? É, não tem mais o que fazer aqui, galera. Vamos simplesmente... Ler o Digimei aqui pra ver... O que tem de interessante. É, não tem. Esse lugar que ela tá falando, eu ainda não estive. Bom, voltaremos então. Vamos voltar pra casa. Como que a gente aproveita as últimas horas de vida do nosso Metal Sidramon, galera? Eu tô com medo dele... Dele morrer antes, caralho. Vamos treinar, galera. Vamos morrer treinando. Ah, Sidramon. Sidramon, Sidramon. O que você quer pra sua última refeição, Sidramon? Peixe, Sidramon. Quer peixinhos? Toma peixe. Ele gostava de peixe, mano. Ele foi tão bom, galera. Ele foi tão, tão legal. Vou dar limão pra esse bicho pra ver se ele gosta. Ah, ele gostou de limão. Toma aí, toma a velocidade aí, cuzão. Sidramon, toma carne gostosa. Você gostava também. É isso, galera. Adeus, Sidramon. Vamos terminar o dia treinando. Deixa eu só ver uma parada aqui. Não dá pra treinar à toa, né? Precisa de 3.900 de velocidade pra virar um Agonimon. Impossível ter 3.900 de velocidade. Eu vou acabar virando Mega Kabuterimon. É isso, Sidramon. Você foi amigo. Companheiro. Opa, tô no lugar errado. Você foi tanque. Carregou os outros. Mas seu fim chegou. Adeus, Sidramon. Você teve uma verdadeira aventura. Não fique triste. Seus parceiros podem renascer. É claro. É agora, galera. Vamos lá. Vamos pegar um de ovo de gelo, né? Ou de água, hã? Parece que renasceram saudáveis. Parece que a força desse aqui tá um pouco melhor do que da última vez. O vigor desse tá melhor. Eu queria... Eu queria um Digimon de gelo, cara. Ice. A sabedoria desse vai tá melhor. O PM desse vai tá melhor. Esse é de luz, se eu não me engano. Nossa, eu tô numa dúvida tremenda. Bom, vamos pegar um azul. Talvez a gente consiga um Gabumon aqui. Não agora, né? Agora vai vir um pequenininho. Ele vai renascer pequeno. Aê! Punimon! Não vou dar nomes ao Punimon. Nossa, já quer dormir, mano. Não, mas peraí. Não, peraí, peraí. Se o Punimon dormir agora... Peraí, mano. Punimon vira um... Sunomon. Se ele dormir agora, ele evolui? Deixa eu ver os status dele. Duzentos. Eu acho que ele evolui. Eu acho que assim que ele dormir, ele evolui. Então já vamos vir pra cá treinar. Já bota pra dormir os dois. Evoluiu já. GG, galera. Tsunomon. Tsunomon. O Tsunomon... Deixa eu ver as variações dele. Opa! Evoluiu duas vezes seguidas. Nossa! Oh, shit! Eu nem escolhi. Viramos um Galmon. Viramos um lutador. Ok. Beleza. Eu nem tive a opção de escolha. A gente já virou um Galmon. Galmon pode virar Leomon. Maravilha. Parece que é isso, galera. Vamos tentar virar um Leomon. Não agora. Não neste vídeo. No próximo vídeo. Tapa duplo. Ataque de giro. Acho que esse golpe não é ruim. Golpe rápido. Quer dizer... Golpe rápido é o melhor. A tapa dupla é o especial dele. Bom... Obrigado por terem assistido, galera. Conseguimos um Galmon. E foi o fim do nosso Sidramon. Nosso querido Sidramon. Próximo vídeo eu vou tentar resolver o problema da Meikomon. E... Avançar na história. Obrigado por terem assistido, galera. E é um novo começo. Tchau.